Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vou fazer o vídeo de report do Continental que aconteceu nesse último fim de semana. Eu acabei ficando no top 8, fiquei em quinto lugar no final do torneio. Gostei muito do resultado, apesar de a gente jogar para tentar ganhar o torneio, porque esse é o objetivo final, infelizmente só o primeiro lugar ganha a vaga para o Mundial e é esse que é o objetivo no fim das contas, mas apesar disso eu acho que o resultado foi bem legal. Eu acabei perdendo no top 8, com um jogador muito bom que é o Andrés Torres, que é tricampeão nacional da Colômbia, é um cara que joga muito bem, já topou o ISS nos Estados Unidos inclusive. Foi um jogo bem complicado, eu vou falar um pouquinho sobre ele nesse report. Enfim, eu gostei bastante do deck, esse é o meu quinto top de Continental e eu ainda não consegui ganhar, eu já fiz top 4 uma vez, top 8 duas vezes, top 16 e top 32. E é complicado, se é só o primeiro lugar é difícil, aliás esse é o meu quarto top seguido de Continental, então acredito que eu estou no caminho certo, sabe, mas a variância é complicada, porque como é top 64, esse ano foi top 64, você tem que ganhar 6 jogos seguidos para o Mundial, né, porque você entrar no top 64 e você tem que ganhar todas. E é muito ingrato isso, seria muito melhor se fosse mais rodagem suíça e menos rodagem de top. Mas, enfim, é do jeito que é, eu vou contar um pouquinho como foi o report do torneio, eu fiz o deck profile depois, vou tentar postar essa semana ainda, mas eu primeiro vou fazer o report e depois vou fazer o profile. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque tem bastante coisa para falar, não sei se esse vai ser tão longo, mas com certeza o profile vai ser longo, porque foi um deck que foi bastante pensado e eu considero que ele seja bem diferente em relação aos outros Burn & Bees, então acho que tem bastante coisa para falar sobre. Então, vou começar aqui, esses foram os decks que eu peguei no torneio. O primeiro rodado eu joguei contra um Infernoide, que por sorte minha eu estou bem acostumado a jogar contra, já que aqui no Rio tem um cara de Infernoide que é o Marcelo da Cruz, que ele sempre joga de Infernoide e quase todo fim de semana eu jogo contra ele. Então eu estou bem acostumado a jogar contra o Infernoide, assim, mais ou menos para onde o cara está indo, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, os bons do grave. Então assim, para mim foi tranquilo o jogo, principalmente pelo fato de... A primeira coisa que o cara fez no jogo foi dar um reasoning, aí eu falei 4, aí ele violou uma mágica e mostrou a Raiden. Foi um reasoning um pouco infeliz da parte do nosso amigo, mas... Foi mais ou menos isso, o game 1 foi muito rápido, porra, a vantagem que ele perde e perdeu uma reasoning assim, é estranha. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar desse jogo é que era um Infernoide que usava bastante trap. Eu tomei ringue, tomei warning, torrente, umas coisas mais esquisitas assim, que normalmente Infernoide é um deck que tende a usar mais monstro e mágica do que trap. Normalmente, às vezes, nem usa trap nenhuma e tal. Então, acho que vale lembrar isso, eu sei que de side eu coloquei... Uma coisa que eu aprendi é que vale a pena, normalmente, colocar Mischl contra Infernoide, que é um deck que normalmente não tem trap, mas colocar Mischl de side. Porque existe uma grande probabilidade dele colocar Foodgate contra BA, Game 2003. E como aconteceu, ele botou Shadow Vivo contra mim, e eu tinha Mischl, não era. Então, tipo, eu coloquei o Mischl antecipando o Shadow Vivo. O fato dele usar trap deu uma facilitada nessa decisão, porque se fosse um Infernoide sem trap nenhuma, seria mais difícil eu tomar a decisão de vou colocar Mischl meio que no escuro, sem saber com certeza se ele ia botar Foodgate contra mim, mas eu botaria do mesmo jeito. A tendência dele colocar uma Foodgate contra BA é muito grande, eu acho. Porque o Infernoide não pode usar hand trap, então o que resta para o Infernoide colocar versus BA é Foodgate. Então, normalmente, o cara coloca. E aí foi isso, esse jogo foi tranquilo. O nome do jogador é Luiz e ele é peruano. Na segunda rodada, eu peguei um Necrois. O nome do jogador é Santino, ele até passou entre os primeiros do Suíço. Inclusive, vários outros caras que eu joguei fizeram top. Esse foi um deles. Ele, de Necrois, eu ganho o game 1. Eu gosto muito do meu deck de Pelas Negras contra Necrois. Não pelas cartas que eu uso, assim, também pelas cartas que eu uso. Mas pelo game plan que foi adotado, assim. Eu vou explicar isso bem melhor no deck profile. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse aqui agora, porque senão, já sabe, vai ficar enorme isso aqui. Mas... Eu gosto muito do game plan que normalmente é você grindar todos os rituais e ter... Ele não tem mais como fazer porra nenhuma, tá ligado? O único problema desse game plan é que ele é um pouco lento. Porque o cara tem que fazer todos os rituais. Eu não tenho uma win condition clara contra Necrois. Eu não uso nenhuma Foodgate. Eu não uso o Vanity Entrance. Eu não uso o Skill Drain. Eu não uso o Mistake. De side, eu não uso nenhum Monster Foodgate. Eu não uso o Speck of Sedge. Eu não uso o Just Fiend. Eu não uso o Vanity Fiend. Eu não uso nada dessas cartas. Eu acho que elas são muito falhas. Eu acho que o termo Foodgate se aplica bem pra elas. Porque elas realmente são uma represa. Que você ativa e o cara não faz nada. Mas se o cara destrói, você é estuprado. E é basicamente o que acontece, entendeu? E isso é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ter essa probabilidade pra mim. De eu posso ganhar um jogo muito fácil ou perder um jogo muito fácil. Eu prefiro ganhar sofrido, mas ganhar com mais frequência. Eu acho mais justo, eu acho mais jogo. Eu acho que é mais eficiente caso você consiga chegar à conclusão que isso é válido. E eu acho que eu, junto com o pessoal do time, a gente chegou a essa conclusão sim. Que é possível e eu vou falar isso depois. Eu não estou saindo muito de rota aqui. Aí, DL1 foi bem o que a gente esperava que os jogos contra Necroz deveriam ser. Grindei praticamente todos os rituais. Ele pode começar insano às vezes, que você consegue estabilizar. E chega uma hora que o cara não consegue mais acabar as jogadas dele. Se é contra os rituais, ele perde. E foi o que aconteceu. O problema é que isso demorou um pouco. Esse jogo demorou muito tempo. E nesse jogo a gente teve deck check. Os caras, uma coisa muito chata é que eles fazem deck check. Parem, gente. Eu tive 5 deck checks nesse torneio. Que é uma coisa que é pra ser sorteio, né? Eu acho que 5 vezes o mesmo torneio. Acho que não é sorteio não, né? Mas não deu nada, nenhuma vez. E nunca vai dar, porque eu não tenho nada de errado com o meu deck. Eu já evito de usar carta foil justamente pra não ter esse tipo de problema. E aí nesse jogo, foi o meu primeiro deck check na segunda rodada. E o problema é que a única coisa chata é que eles pegam o teu deck. E quando volta, eles dão menos tempo de acréscimo do que o tempo que o deck ficou lá com ele, sabe? E quando volta, o deck vem todo separadinho, né? Mágica, trap, spell. Então você tem que embaralhar bem, né? Porque senão tá tudo separado. Eles separaram tudo pra fazer o deck check, então você tem que embaralhar bem. E aí tipo, o deck fica lá 9 minutos. Aí quando volta, eles dão 6 de acréscimo. Mas os 3 que você perde lá pra embaralhar o deck, você acaba perdendo 20% de tempo de partida por causa disso. É um pouco chato, né? Enfim, aí... Eu ganhei o game 1. No game 2, eu tava com o jogo, porra, hiper controlado. Cara, eu perdi de um jeito muito triste. E acabou empatando esse partido. Eu perdi de um jeito muito desagradável. Eu tava... Meu campo era dante, dante, downage. Só que todo mundo sem material. Então... Mas era esse meu campo. Eu tinha uns 3 mil e pouco de vida a mais do cara. E o cara não tinha quase nada. O cara só tinha... Acho que um licorio no campo. E um brionac na mão. E uma sentada. Só. E tipo, eu tinha 3 mil e pouco de vida a mais do cara. E esses dantes, eles não tomam um brionac. Porque eram dantes que vieram descer. Então tipo, eu tava muito tranquilo. Só que aí... A droga do turno dele foi o Manju. E a sentada dele era um hijack. E aí eu morri. Do nada, tá ligado? Tô vendo até com a surpresa. Perdi o jogo. Eu não tinha defesa. E acabei perdendo o jogo. Do jeito muito idiota. E aí... Perdi. Aí empatou. Aí... Uma pena. Porque esse jogo eu acho que era pra ter sido uma vitória. Mas... Fazer o que? Eu não tinha como saber que era hijack setado. É... Enfim. Aí foi pra terceira rodada. Eu peguei... Um Burn Abyss. E esse Burn Abyss ele fez top 16. É... Ele é devupador. E... Eu acho que... Uma das coisas que... A gente tomou muito cuidado na hora de montar o deck. Que eu não montei esse deck sozinho, né? O pessoal me ajudou. Do time. É... Uma coisa que eu sempre batia nessa tecla. É que como o Burn Abyss tava muito em ascensão. Eu não queria fazer um deck versus necrois. Quando eu digo um deck versus necrois. É um deck que usa... Hijack de main deck. Dark Roller de main deck. Mistake de main deck. Skill drain de main deck. Todas essas cartas. E se vocês repararem. Veiler. Todas essas cartas que eu citei. São cartas que são... Boas contra necrois. Mas muito ruins na Miro. Muito ruins mesmo. Tipo... Me mata se eu comprar isso. E... A gente conseguiu montar o deck de uma forma que... Eu não usei nenhuma dessas cartas. Então... E as cartas que foram colocadas em lugares. São melhores na Miro Match. Do que essas que eu falei. Então... Eu acredito que eu tenho um game 1 na Miro Match. Muito melhor do que 95% dos BAs. Que normalmente são BAs que são feitos pra ganhar de necrois. Que não é o meu caso. É... Então... O que acontece muito na Miro de BA. É que o cara... Acaba comprando esse monte de cartas lixo. E eu não. Porque eu não tenho elas. E foi o que aconteceu nesse jogo. Por isso que eu sou bem confiante na Miro de BA. Não só por isso. Mas também pelo jeito de jogar Miro. Que eu acho que faz muita diferença. É... E aí... O... Esse jogo foi bem... O que a gente esperava que fosse acontecer. Que é o cara comprar Dark Hole. O cara comprar Mistake. Comprar Skill Drain. Esse monte de cartas bosta na Miro. E... Eu não vou comprar nada disso. Eu sei que no game 1 ele acabou tomando Maxi. Carta que é essa aqui. Que eu coloquei pensando bastante na Miro Match. E valeu bastante a pena. E foi muito bom. Gostei bastante do Maxi nesse torneio. É... E o jogo foi mais ou menos assim. Eu ganhei de 2 a 0. E... Ele foi muito punido por essas cartas ruins. Ele comprou Skill Drain. Comprou Dark Hole. E não tem spot pra você dar. É uma merda. Basicamente morto mesmo. Comprou Mistake eu acho também. Se eu não me engano. Então... O mandarins tá meio entupido. Então acho que a minha voz tá meio escrota. Mas... É isso aí que tem pra hoje. Aí... É beleza. Aí eu ganhei. Aí na rodada seguinte. Eu peguei o Kenji. Brasileiro. É... Uma pena ter jogado com ele tão cedo no torneio. Ainda bem que ele topou. Ele entrou em último lugar no top. Ele entrou em 64. É... Mas a gente jogou nessa rodada. Inclusive eu perdi pra ele no Nacional. Na segunda rodada. Eu perdi duas no Nacional né. Eu não falei muito sobre o Nacional. Mas eu fiz 7-2 no Nacional. É... Eu perdi dois jogos. Eu ganhei 7. E... Uma das jogadas foi pro Kenji. É... Na segunda rodada. Aí agora eu joguei com ele na quarta rodada. No Continental. E... Cara... Ele ganhou. No... Eu acho que esse jogo. Vocês podem até perguntar pra ele se vocês quiserem. Mas assim. Esse jogo que a gente jogou. Game 1. Dessa partida. Pra mim é assim. Exemplifica na minha cabeça. Por que o Burnaby é o melhor deck. Ele provavelmente. Ele sabe disso. Ele provavelmente começou com a melhor mão possível. De Necrois. Contra BA. Começando. Ele começou o jogo com... Assim. Ele terminou o turno. Com Valkyrius Unicório. 5 na mão. Sendo que esse Valkyrius. Ele tributou. Acho que... Se eu não to enganado. Um Manju. E um... E um velho. Aquele velho que eu não sei o nome. O velho que você... Quando ele é tributado. Você busca um Spellcaster. Ritual. E aí ele buscou. Acho que um Valkyrius. Ou um Unicório. E um velho. E aí ele terminou. Com Valkyrius Unicório. 5 na mão. Sendo que uma delas era Valkyrius Unicório. Se não me engano. E ainda tinha um Maxi. Eu acho que... Essa é... Provavelmente a melhor mão possível. Que você pode abrir contra BA. Jogando de Necrois. E eu mesmo assim consegui ganhar esse jogo. E isso é bizarro. Eu acho. Porque se você consegue. E Bebou não era nada de tipo. Oh meu Deus. Que mão espetacular. Tipo. Eu não saí dando High Jack. Até porque eu não uso. Tá ligado? A melhor solução para esse início. A primeira coisa seria usar o High Jack nesse campo. Mas eu nem uso o High Jack de main deck. Então... Tipo. Foi suado. Eu sei que uma coisa que fez... Crucial diferença nesse jogo. Foi a última carta que eu coloquei no deck. Que foi uma coisa que eu só fui pensar durante a semana. Porque uma das principais formas que o Barnabys perde para Necrois. É o Valkyrius Control. Então o cara fazer Valkyrius com o Tristolar na mão. E ficar tributando o bicho todo turno. Fazendo vantagem. E o Barnabys não tem uma maneira eficiente. Até então. De matar o Valkyrius. Sem usar a magical trap. Tipo. Na própria enguinha. A única maneira que tinha. Era o acid golem. E eu acho que... Cara. Eu tenho péssimas experiências em fazer acid golem. É. Como vocês vão ver mais a frente. E aí. Eu acho que fazer acid golem. Não é muito uma opção. Contra. Principalmente. O Necrois. Que pode ficar fazendo Valkyrius todo turno na tua cara. E aquela merda vai te queimar. Até você morrer. E aí. A última carta que a gente colocou no extra deck. Que eu coloquei no extra deck. Foi o Musorifmin. O Dijin. E é o que você... Quando você ataca. Você tira o material. E dobra o ataque do Dijin. Ele tem 1.500 AP com 3. Com 3.000. E é o suficiente para matar o Valkyrius. E eu matei o Valkyrius dele. Usando o Musorifmin. É. E eu só usei o Musorifmin. Essa vez no torneio. Inteiro. Mas eu tenho certeza absoluta. Que se eu não tivesse o Musorifmin no extra deck. Naquela situação. Eu teria perdido esse jogo. E. Assim. Só isso já é o suficiente. Para justificar a carta. É. Porque é uma derrota. Que eu ia ter com certeza. Eu. Acho muito improvável. Eu ganhar esse jogo. Se eu não tivesse o Musorifmin. Porque foi o Musorifmin que. Eu fiz. E consegui matar o Valkyrius em batalha. E. Não fiz o Acid Golem. Que é muito importante. E. E. É uma carta que ninguém usa no BA. Eu acho estranho. Eu acho que. As pessoas não perceberam. O quão chato é o Valkyrius no campo. Porque os BA. Também são o Valkyrius. Enfim. Ele fez muita diferença. E eu consegui ganhar esse jogo. Que eu comecei. Muito para trás. Que eu tomei Maxi. Que eu tomei uma porrada de coisa. Foi foda. E eu ter ganho esse jogo. Assim. Realmente é incrível. Assim. O BA ter ganho essa partida. Então. Fiquei muito feliz. Eu não me lembro direito como foi o game 2. Vou ser sincero. Porque puta que pariu. Foram 13 rodadas que eu joguei no total. Joguei 9 no suíço. Mas 4 no top. Então. Joguei 13 rounds. É difícil de lembrar de tudo. É. Então foi isso. Eu. Ganhei o jogo do Kenji. Tive minha. Minha doce vingança aí. Do nacional. Mas ele jogou bem. Fiquei feliz que ele topou. O cara é muito gente fina. É. Na rodada seguinte. Eu peguei um clip off. É. Eu acho que nessa rodada aí. Eu. Fiz o meu. Primeiro erro. Assim. Assim. Eu conversei com as pessoas. Lá na hora do torneio. Com os brasileiros. Eles falaram. Não cara. Isso aí. É muito difícil você. Lembrar de uma parada dessa. Eu vou explicar. Vocês vão entender. Mas eu acho que cara. Se você quiser ganhar um negócio aí. Você tem que lembrar de tudo. Tem que pensar em tudo. E. Eu me cobro muito. É. Era uma coisa muito difícil de eu lembrar. Mas. Enfim. O que aconteceu nesse jogo. Foi que foi um jogo. E o game 1. Foi. O meu game 1. Minha pior match game 1. Com certeza. É contra clip off. Porque o meu deck. Tem muitas cartas. Praticamente mortas. Contra clip off no game 1. Que são. Os 3 Breakthroughs. Os 3 Finny Griffin. Os 2 Maxis. E os 2 Vinyrath. É. Todas essas cartas. São quantas cartas? 10 cartas. Né. Acho que são 10 cartas né. 3 3. 2 2. 10. Se eu. Estou enganado. Não tem mais nenhuma. Que eu tiro. Mas são pelo menos 10 cartas. Que são assim. Que é 25% do meu deck. Que são tipo. Tenebrosas. Contra. Contra. Contra clip off. Então. Com certeza. O meu game 1. Contra clip off. É a pior game 1. De todas. E. Esse game 1. Era pra eu ter ganho. É. Chegou uma hora. Nesse jogo. Que eu fiz no Acid Golem. Essa. É a minha história. Triste de Acid Golem. Eu tive que fazer. Eu fui brigado. Ele tinha um Skill Drain no campo. E aí. Eu pensei. E ele tinha um Skill Drain. Então. Estava relativamente tranquilo. Por causa do Skill Drain. Que aí. Ele foi. Deu Misco. No próprio Skill Drain. E aí. O desespero. Começou a se instalar. Porque ele começou. Aí. Tipo. Eu já tinha tomado. Alguns danos. Então. Aí. O Acid Golem ficou lá. E aí. Uma hora. Ele setou um Monstro. Eu falei. Que porra é essa? Ele setou. Ele não pode setar Monstro. Ele setou um Vailer. Sabe qual é? Só pra ganhar mais um turno. E aí. Foi foda. Chegou uma hora. Que. Eu. Tinha. Eu tinha. Que fazer uma jogada. Então. Eu tinha dois BA setados. E o Acid Golem no campo. Aí. Eu não podia mais pagar a vida. Pro Acid Golem. E aí. Eu tirei o último material. Mas quando você tira o último material. O Acid Golem. Você meio que se mata. Porque. Você não pode fazer special. E você não pode atacar com ele. E eu to de BA. Então eu não posso mais pagar os monstros. Então tipo. Fudeu. Sabe qual é? Só que aí. Eu já tinha planejado. Que. Eu tinha dois. 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 E voltei uma carta pro topo do deck dele E aí eu fiz o efeito do Si Ele tinha uma setada ainda Que eu não sabia qual era E aí eu dei Si no Barbar E aí eu tomei um Bottlers Gente, como foi desastroso Esse Bottlers Eu perdi o jogo por causa do Bottlers E era isso que eu devia ter lembrado Eu devia ter cogitado a possibilidade De ter um Bottlers setado Eu sei que é muito difícil pensar nisso Porque o Bottlers é uma carta que não tá sendo muito usada Hoje em dia Enfim, cara, sei lá Eu tinha que ter pensado no Bottlers Porque se eu tivesse Trago um bicho menor que o Bottlers Trazer o Barbar não fazia tanta diferença Eu fui meio displicente Eu pensei, ah, eu vou trazer um bicho aqui e vou fazer que o Si e eu vou matar E tipo, tinha um Bottlers No meio do caminho, sabe Se eu tivesse Trago um bicho menor Um Graff, um Scar, qualquer porra menor que o Bottlers Eu tinha Trago, feito Dante, atacado e matado Foi muito idiotice Da minha parte E eu perdi o jogo por causa disso Porque aí o que aconteceu? Eu trouxe o DC, trouxe o Barbar, como é o Bottlers Aí, eu não tinha mais como fazer nada Fui do normal sumo E eu não tinha como fazer Specs porque tinha coisa setada Aí, eu tive que bater com o Rubik Tipo, sem de dano E aquela merda daquele monstro voltou O Aço de Golem voltou e matou meu Rubik Eu ainda tinha um Rajak Break que eu tive que dar Rajak Break no meu próprio Aço de Golem Pra não me matar no turno seguinte Mas Foi desastroso Se eu tivesse Trago certo, eu tinha ganho o Game 1 Então eu perdi Perdi esse jogo E foi uma merda Aí no Game 2, eu botei ele pra começar E aí a mão dele bem sana Ele abriu com Vanity Bicho Sacrifice Scout E Warne, eu acho E aí, não teve como Ele abriu com duas limitadas muito fortes sendo o primeiro Ainda mais com Scout E com Bicho E com Sacrifice E Maxi Acho que foram essas cartas que ele tinha Ou não, acho que ele não tinha o Warne Ele tinha o Maxi Enfim Foi Foi surra Foi surra E... Aí perdi Mas eu acho que o Game 1 era pra ter sido o meu É... Era não Era pro ter sido o meu Se eu tivesse lembrado do Bottas O pessoal falou que Ah, era muito difícil Como que você é lembrar do Bottas? Ele vai ver É isso que faz Você tem que lembrar de todas as cartas E eu não lembrei do Bottas E eu acabei perdendo esse jogo Infelizmente Aí... Esse cara era peruano Eu esqueci de falar É... Beleza Aí na verdade é o seguinte Eu peguei outro peruano Um cara muito gentil De Necrois É... O Game 1 Eu... Esse é o jogo que vale a pena falar O Game 1 Eu... Eu perdi o Game 1 É... É... De novo Eu perdi pra um hijack surpresa De um ataque do nada E foi foda Porque... Eu não contava É tipo O hijack é uma carta Que normalmente é ruim Contra a PA E... E foi bom Duas vezes nesse torneio Foi bom É... E aí eu tomei um ataque do nada No Game 2 Que aconteceu uma coisa engraçada Engraçada não É engraçada agora Mas na hora eu entrei em pânico Que foi assim A situação era o seguinte É... Esse jogo Tipo Não ia ter como ter Game 3 Porque o jogo já tinha demorado muito Então Ou eu ia ganhar Ou eu ia empatar Ou eu ia perder a match Então Eu tinha que ganhar esse game Aí A situação era o seguinte Ele tinha um Manju no campo Um Unicore O campo dele era Um Manju Um Unicore E uma Trichula E o meu campo era Um Angenir E esse Angenir Tava com um Ciri embaixo E a da mão dele Eu sabia que era Era um Unicore também Então eu sabia todas as cartas Que ele tinha Eu sabia os três montes no campo E a carta da mão E... O meu campo era Esse Angenir Com esse Ciri embaixo E eu tinha um Virgil no Grave Então esse Ciri Poderia renascer Esse Virgil Então qual era a minha jogada Nesse turno Eu pensei Eu vou pegar Vou entrar na Beto Vou pegar o Angenir Vou bater no Manju Vai matar o Manju E aí dentro da Beto ainda Eu vou dar o... O Angenir Vou tirar o Ciri E... Vou pagar o custo Eu sei que o Unicore Tá ligando o Angenir Mas como o Angenir é custo Eu vou tirar o Ciri E vou renascer o Virgil E vou pegar esse Virgil Dentro da Beto ainda Vou bater no Unicore E na Main 2 Eu vou dar o efeito do Virgil Vou descartar o Grave Que eu tinha na mão E voltar a Trichula E aí depois disso Eu ia dar Grave Ia jogar o Skarmy E aí ia setar a pena Shared Hide E o Skarmy ia buscar Uma carta de carta pra pena Perfeito Ótimo turno Tá tudo bonito Aí beleza né Aí entrei na Beto Batindo o Manju Aí... Aí morreu o Manju Eu falei Na Beto ainda Vou dar o Angenir aqui Vou tirar o Ciri E vou renascer o Virgil Aí o cara Não pô O Angenir é... Eu falei O cara falou Ah tem Unicore no campo Eu falei Eu sei que tem Unicore no campo Meu Angenir tá negado Mas eu vou pagar o custo só Aí... Ele... Ah mas é parte do efeito Eu falei Não cara É custo Pelo que eu sei Tá ligado O Angenir é custo Como que isso virou Parte do efeito Nada Aí eu falei Não é parte do efeito É custo Sempre foi assim Tá ligado Aí o juiz Não 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 Parte do efeito Continua jogando Aí tipo Ele não me deu nem espaço Pra sei lá Falar alguma coisa Aí eu falei Mas gente É custo isso Aí eu comecei a ler o Angenir Aí eu falei Caralho Aqui o ponto e vírgula Não é assim Que lê essas porras Essas cartas novas Quando tem ponto e vírgula Antes que é custo Sei lá Aí eu falei Não cara É custo Não não Joga aí Tipo Ele não tava dando espaço Pra falar Tá ligado Aí tipo Ele tava falando Com tanta veemência Que era custo Que era parte do caralho Que era parte do efeito Que eu tava começando A acreditar Sacoé Eu falei Caraca Será que eu tô errado mesmo Tipo Que merda Sacoé Eu jurava que era custo Eu falei Fudei eu Perdi o jogo Sacoé Aí Eu falei É isso Acabou o sonho Aí eu falei Ah beleza Então né Aí eu peguei Cetei o char de rádio Cetei a pena Aí eu falei Não gente Não é possível Isso é custo Aí eu ia setar eles assim Aí eu tinha colocado eles no campo Falei não Eu peguei e voltei eles assim Falei não Isso é custo Não é possível Aí eu peguei Comecei a ler o juiz Eu falei não Esse é custo com certeza Esses caras são maucos Aí eu chamei o juiz de novo Aí eu chamei ele Falei não Vem cá Lê isso aqui de novo Isso aqui é custo Não é possível Que isso é parte do efeito Não faz sentido Aí ele pegou Aí quando eu falei de novo Aí ele leu a carta assim E falou Ai desculpa Que eu não sei o que Eu confundi Eu li errado Aí ele começou a falar Me pedir desculpa Falando que eu tinha feito errado Eu falei não Peraí então Deixa eu fazer minha jogada Que eu ia fazer Então né Você que falou merda Aí eu falei não Quero fazer meu juiz Não estou no jeito Que eu ia fazer Ele falou não Pode voltar Não tem problema Porque tipo Eu não tinha feito nada demais Tudo que eu tinha feito Era colocar o chara de raio E a pena no campo Aí ele falou Não pode voltar Foi erro meu Então rebobina esse jogo aí Até a base Porque tipo Isso aí tinha ido Para Memphis 2 Não tinha acontecido nada demais Dava para rebobinar Era só voltar as cartas para a mão E continuar a jogada Aí ele falou não Pode voltar Aí eu fiz o que eu falei Eu tirei o Angeni Tirei o Si Renasci o Virgil Bati no Nicole Fiz o graf E tipo Sentei E aí ganhei o jogo Eu fiquei pensando Caraca Se eu não tivesse insistido Um pouquinho mais Eu tinha perdido a partida Que merda Ainda bem que Eu falei não gente Não é possível Isso é custo Sempre foi Sempre vai ser Bizarro Aí empatou essa porra Mas eu era quase Para ter perdido esse jogo Aí foi isso Aí na rodada seguinte Eu peguei Outro BA E foi um jogo Tranquilo também Eu gosto bastante Da mirra de BA Da minha perspectiva Com o deck Que eu tenho usado Por tudo que eu já falei Que normalmente Os BA's tem muita carta contra Necrois Eu não tenho Então geralmente As cartas contra Necrois São muito ruins Para outra BA E isso acaba pesando O cara acaba comprando Essas merdas E eu não E faz muita diferença Sem contar A forma de jogar Que eu acho que Também faz bastante diferença O pessoal acaba fazendo Algumas coisas Que eu considero erradas Na minha Eu vou entrar Em cima de detalhes Depois Eu acho que não tem Tanta coisa Para falar sobre Sobre esse jogo Eu não me lembro Exatamente Como é que foi Ser sincero Mas Eu acabei ganhando Para dar o seguinte Eu peguei outro Necrois Como vocês podem ver Eu peguei cinco Necrois Eu peguei dois Necrois Peguei um Necrois De novo De novo aqui Deixa eu ver Que tipo aí Nesse cidadão Eu não me lembro Cadê Achei Ele é da Colômbia É colombiano De Necrois Esse jogo Eu ganhei Foi 2x0 Esse jogo Foi bem Tranquilo Eu lembro Que no game 2 Eu dei um Shared Ride Que o cara Tive que continuar Eu comprei aqui 4k O Shared Ride É muito Muito bom Contra a Necrois Na minha cabeça É a melhor carta Contra a Necrois Não essas porras De mistake Em de pênis O Shared Ride É a melhor carta Que tem contra a Necrois O Shared Ride Está para a Necrois Assim como o Maxi Está para o BA E eu acho que O Shared Ride Dói mais no Necrois Do que o Maxi no BA Um Shared Ride Mais pressão Que eu digo Tipo assim Dante no campo E você está no Shared Ride O cara dá um Brionax E você dá um Shared Ride Normalmente o cara É obrigado a continuar Pelo menos Mais uma vez É muito improvável Ele parar só ali Ele tem que continuar Porque a pressão Do Dante é muito grande É uma bola de neve Se ele deixar viver E aí É foda E normalmente Para ele fazer qualquer jogada Ele vai ter que buscar Pelo menos umas 2, 3 vezes Para fazer uma jogada só Sabe Se ele quiser fazer Bastante coisa Ele vai ter que buscar Tipo 70 vezes E aí Complica Esse jogo foi bem assim O game 1 Eu grindei todos os rituais O game 2 O Shared Ride Foi insano E aí Eu ganhei É É beleza E a última rodada Foi contra outro Necrois Que foi contra Acho que foi argentino Não, não Foi com o Equatoriano Joguei com o cara do Equador É A gente não sabia Mas a gente já estava no top Nessa rodada Mesmo se perdesse Porque o Ken já entrou com 17 pontos Com 16 pontos Se eu perdesse Eu estaria com 17 Mas a gente não sabia A gente jogou o jogo E aí Foi Foi foda O game 1 Eu ganhei Do mesmo jeito de sempre Grindando todos os rituais E fazendo as coisas No game 2 Demorou pra caralho O game 2 Chegou uma hora Que Ele deu um decri Ele fez Digim Um decri No mesmo turno E aí eu me fudi E aí acabou E aí empatou E E aí foi isso Eu entrei no top Em 31 Eu fiquei feliz Ter entrado no top E fiquei feliz também Porque eu não entrei pela cota Porque A gente ficou brincando Que do 33 pra cima Era cota Porque Me apareceu De fazer top 64 Não sei porquê E eu fiquei 31 Então mesmo se tivesse No top 32 Eu teria entrado Ele raspando Mas teria entrado Então Eu fiquei feliz por isso E aí Aí beleza Aí os próximos jogos Foram Esses 4 aqui Aí no dia seguinte Eu peguei um clip-off Da Da Argentina É Foi um jogo bizarro Provavelmente um dos jogos Mais bizarros Que eu joguei nos últimos tempos Que O jogo simplesmente Travou Aconteceu que no início Do jogo Eu mandei um pelo pro grave E Ele fez um Lose a turn Com um bicho De 2.800 E aí aconteceu Um paradoxo Bizarro Porque tipo Ele não podia Me bater Porque Se ele Me desse dano Ele não podia Me dar dano Porque se ele me desse dano Eu dava a pira E matava o Lose a turn Ele tipo Explodia A cara dele De Burn a Bish De Exceed Essas porra E eu não conseguia Matar o bicho dele Porque tinha um Lose a turn E o bicho de 2.800 Então o jogo Travou E ninguém conseguia Atirar nada Tipo Ele não é incentivado A matar meus monstros E eu não tinha como Matar os monstros dele E o jogo travou Totalmente Então ficou igualando Tipo O jogo era tipo Ele comprava e passava Eu comprava E aí no início Eu ainda fiz um acid golem Pra tentar matar Mas aí ele matou O meu acid golem Ele deu um error Eu acho Tipo Eu fiz o acid golem E mudou pra defesa Aí meu tutu Eu botei o acid golem Pra ataque E bati também Tipo isso E aí acabou Eu não tinha mais como matar Aquela merda Olha que desgraça E aí E ele não tinha Ele não é incentivado A me dar dano Por causa do Do peru-pero Do grave E se o uzatane dele Morresse Eu saia estourando E aí tipo Foi bizarro O jogo travou Sabe Foi muito estranho Aí E ficou nisso E aí Chegou uma hora Que eu percebi E aí tipo O jogo ficou tipo Compro passo Compro passo E eu fazendo o Dante E ele tipo Ele só batia no meu Dante Pegava si E fazia Sentava o si E aí o si morria E fazia o Dante O jogo ficou assim Sabe E aí Só que nesse meio tempo Ele tava pagando Oitocentos de scout Ele fez um skill drain Uma hora lá E ele foi pagando Um ponto de vida E eu não tomei Um ponto de vida O jogo inteiro E aí foi indo Aí chegou uma hora Que eu percebi Que ele Chegou e perguntou Para o judo assim Ah eu posso perguntar Quantas cartas O oponente tem no deck Aí ele falou Pode Aí eu contei lá Quantas cartas Tinha no meu deck Isso pode Eu pôr depois Aí eu contei Tipo sei lá Tinha oito cartas No meu deck Aí eu percebi Que o objetivo dele Agora era ganhar Meu overdeck Aí ele tipo Ficava muito preocupado Todo turno eu perguntava Quantas cartas Eu tinha no deck Aí eu falei Caralho Que ele ganha de overdeck Sabe qual é Só que o tempo Tava cabulando Isso tudo no game 1 Gente Tipo foi bizarro Esse jogo E eu não tinha Como tirar aquela merda Eu não tinha Como tirar O Luz e a Tanya Do campo Eu não tinha Como dar dano nele Eu não tinha Como fazer nada Eu não tinha Como matar Eu tava travado O jogo tava totalmente Ele que ia decidir Como o jogo ia terminar Eu não tinha Como terminar O jogo Sabe Aí o jogo Foi indo Foi indo Foi indo E ele Tava tentando Ganhar de overdeck Só que Não ia dar tempo De ele ganhar de overdeck O tempo Da partida Tava acabando Eu acho que ele Errou nisso Ele não devia Ter tentado Ganhar de overdeck Ele devia ter tentado Ou desistido do jogo E jogado outro jogo Porque a diferença de vida Era muito grande E esse Luz e a Tanya Eu mesmo Que tava protegendo ele De morrer Eu tava me protegendo De morrer Porque se ele Fizesse pênulo sumo Os bichos Viam tudo em defesa E aí não ia dar tempo De ele matar E ele não tinha Muito bicho Na pênulo zone Ele só tinha Um scout E um bicho De E o shell Eu acho Só tinha esses dois Os carrier dele Ele se fudeu Teve uma hora Nesse jogo Aconteceu muita coisa Uma hora Ele deu um scout Pelo carrier Aí tipo Passou Aí no outro turno Ele deu scout De novo Pelo outro carrier Dei mais de crush Dois carriers E aí os dois Foram pro grave E aí ele ficou Sem parada Ele ficou sem negócio Pra fazer jogada Teve uma hora Que ele fez giz Que tomou de vinho Raf Tipo As tentativas dele De fazer jogada Foram frustradas E aí tipo As pênulo sumo dele Também eram muito pequenas E eram pequenas E os bichos Viam e mudavam Pra defesa Por causa do Luzeturn Então assim Desastroso E aí ele ficou Tentando guardar o verdeck Só que não ia dar tempo E aí chegou uma hora Que Tava quase acabando o tempo Ele perguntou Todo turno Ele perguntava Quanto caso Eu tinha o deck Aí Tipo Eu só mudava uma Eu não ia milar nada Eu não sou doente mental Aí Ele pegou E aí chegou uma hora E ele falou Aí ele deve ter percebido Cacete Não vai dar tempo De ganhar de over deck Não ia dar tempo Até Eu acho que no último turno Que ele pensou Caraca Eu acho que não vai dar Para ganhar de over deck Eu ainda tinha mais 5 no deck Só que Eu tenho assim Com o caso do deck São 10 turnos 5 meu e 5 dele Não ia nunca dar tempo De ter 10 turnos Aquele jogo E aí eu acho Que esse foi o erro dele Eu acho que ele devia ter Desistido antes E tentado ganhar Os outros jogos Perdido esse Tentado ganhar os outros jogos Só que ele não desistiu E ele ficou lá jogando E aí aconteceu isso O Luzeturn Ele ativou no primeiro turno E ficou do primeiro Ao último turno Foi uma coisa bizarra E o peru-pero do meu grave Ficou do primeiro turno Ao último turno Foi muito estranho E aí acabou o jogo Ele ficou com 500 de vida E eu fiquei com 8 mil E acabou E eu lá com um monte De Dante em defesa E eu acho que ele fez bosta Tá ligado Ele devia ter Desistido do jogo E tentado ganhar os outros Porque aquele ali Era um jogo sem salvação Porque chegou num ponto No início do jogo Eu queria matar o Luzeturn Mas chegou num ponto Que já não valia mais a pena O Luzeturn Estava me defendendo Ao invés de estar Me prejudicando Cara Sei lá Essa partida foi bizarra E aí eu ganhei De 1 a 0 Foi muito estranho mesmo E foi muito Acho que foi muito mais Por culpa do cara De não ter reparado Que Essa partida Estava muito mais Tendendo pra mim Do que pra ele Mas por culpa dele Porque ele poderia Fazer aquele Luzeturn E sair do campo Não eu Enfim E aí Foi isso que aconteceu E aí Eu ganhei o jogo Aí na rodada seguinte Foi foda Entraram 4 brasileiros No top Entrou o Daniel O César O Daniel Que é o campeão nacional Ele entrou em segundo Entrou muito bem no top Então o Daniel O César Eu e o Kenji O César e o Kenji Perderam logo na primeira Top 64 E eu e o Daniel Ganhamos E aí No top 32 Caiu eu e o Daniel Foi muito azar Foi uma pena Ter caído dois brasileiros Os únicos dois que tinham Ter caído logo no top 32 Porra A gente tinha 30 outras pessoas Pra poder jogar E caíam um contra o outro E ele tava de Necrois E eu de BA E o Game 1 Eu acho que foi bem Bem o que eu acho Que o BA faz Contra o Necrois Foi bem Como que eu posso dizer Eu acho que tava bem No Game Plan Que a gente tinha pensado No Game 2 É No Game 2 Ele usou Fly em Si Contra mim Que aliás Foi uma carta Que me fodeu pra cacete Eu tomei Fly em Si No top 32 No top 16 E no top 8 Era uma carta Que não tava muito No radar Assim Eu imaginava Que ela poderia crescer Pelo nacional dos Estados Unidos Que foi na semana anterior E a final foi Meio de BA Mas eu não imaginava Que ia pegar Esse papo de Fly em Si Eu já tinha antecipado Fly em Si Tanto que Eu tava usando o Enemy No side Que é um ótimo Counter com Fly em Si Mas eu não boto o Enemy Contra a Necrois Então Esse Game 2 Contra o Daniel Eu tomei dois Fly em Si E um Decree Cartas que são Caralho Fodas Contra a VA E aí perdi No Game 3 É Aconteceu uma parada Bizarra Porque Eu realmente Não sabia A gente tava jogando E Foi pros Turmos E aí Eu tava com mais vida Que ele E aí Chegou uma hora Que ele fez uma jogada Lá Ele me deu uma trichua Não sei o que Me bateu Me bateu Aí eu fiquei com 500 Mais vida do que ele Aí ele passou Aí foi pro meu turno E era o terceiro turno Aí eu Não entendi porra nenhuma Eu falei Ô Daniel Esse é o último turno Esse é o último turno Tipo Eu vou ganhar Tá ligado Por que você fez isso? Porque a gente tava jogando Tipo Um jogo bem amigável Assim Tava conversando Durante uma partida Aí tipo Quando ele me bateu E não me tirou Mais vida do que Do que precisava Eu não entendi porra nenhuma Tá ligado Aí eu falei Aí ele me bateu Passou Eu falei Ué Mas Daniel O que você passou? Eu tenho 500 a mais de vida Tipo Vou ganhar Tá ligado Aí ele Não pô Tem mais um turno Eu falei Não cara No top são três turnos Ele Não são cinco Eu falei Não cara São três Aí Aí a gente chamou o juiz E ele falou Cara São cinco turnos São três turnos E ele Caraca Eu achei que eram cinco E aí tipo Ele fez uma jogada diferente Do que ele faria normalmente E aí eu acabei ganhando o jogo Tá ligado Eu falei Caraca cara Eu achava que você sabia Eu não sabia que você não sabia Que era um Você jogou o nacional E jogou a última rodada E tal Eu achei que você soubesse E aí ele falou Não cara Eu não sabia Aí tipo Foi assim que acabou o jogo Sabe Um jeito meio bobo Porque o jogo foi muito legal E eu não queria que tivesse terminado desse jeito Sabe Assim Eu não sei quem teria ganho E quem teria perdido Porque se tivesse mais turnos Eu teria Eu teria mais dois turnos Ele teria mais um turno É Eu tinha jogado ainda E eu sendo BA Eu tenho maneiras de dar dano Com Nightmare Shark Com Barbar e tal É Talvez eu até conseguisse matar ele mesmo Enfim É Foi meio bosta o jeito que acabou a partida Mas acabou assim Sabe Ele não sabia que era um Foi uma pena Eu até pedi desculpa Assim Eu nem tinha que me pedir desculpa Porque eu não sabia que ele não sabia Eu falei Cara Desculpa Eu não sabia que você não sabia Ele falou Tranquilo Não era obrigação sua Nem nada Não tinha como se adivinhar E tal Foi isso Tá ligado Foi uma merda O jeito que acabou o jogo Foi meio bosta Eu não queria que tivesse acabado assim Porque a partida foi muito maneira O game 1 foi muito legal O game 2 Não foi tão legal pra mim Mas Foi jogado e tal Esse game 3 Foi bem jogado Até chegar nesse ponto Então foi isso O jogo foi Foi bem jogado O Daniel jogou muito bem Parabéns pra ele Ele passou em segundo no Suíço É E aí foi isso Na rodada seguinte Eu peguei um clip off De novo Cruz credo Cara Não aguento mais jogar contra esse deck É Ele era Eroano E Uma coisa muito boa Aconteceu Porque eu ganhei o game 1 Eu ter ganho o game 1 Foi assim É muito importante Porque como eu já falei É muito ruim a minha match De BA Contra Flip off No game 1 Porque eu tenho muita carta bosta E eu ter ganho o game 1 Me deu uma vantagem muito grande Mesmo Então Fez muita diferença Eu ter ganho o game 1 Eu acho que no game 2 E no game 3 Eu tenho bastante vantagem Porque Eu boto muitas cartas depois Contra flip off E eu tiro todo esse list Que eu já falei Eu boto 3 Místicos 2 Ciclones 2 Enemes Hijack Crush Eu acho Então É muita carta Eu acho E o Shared Eu acho É muita carta Boa Contra O Shared não é tão bom Mas as outras são muito boas Então sei lá Melhora bastante a partida Mas o game 1 é tenebroso E eu ganhar o game 1 Me dava uma vantagem muito grande E eu consegui ganhar o game 1 Ganhei batendo com o Nightmare Shark Ele tinha exatamente 2 mil de vida E aí Ele tava com o jogo Isso acontece muito O clip off Ele acaba controlando o jogo Mas ele paga muita vida Pra chegar nisso E aí acabou que ele foi com 2 mil de vida E aí Eu fiz special de 2BAs E fiz um alucard Dei na setada dele E era um safe zone Que eu não sei porque ele usava isso Mas tudo bem E aí era um safe zone E aí depois eu baixei o tour guide Do Nightmare Shark Dei 2 mil de direto e matei Isso acontece muito Contra né Contra clip off O cara troca vida por vantagem Mas vida é um recurso Trocar vida por vantagem É bom Mas tem um limite E o limite era esse 2 mil Aí do Nightmare Podia ser mais na verdade Podia ser mais que 2 mil Porque tem barba e tal Se fosse 2 mil de 900 Eu também matava Então Até se fosse mais Talvez Enfim Eu ganhei Aí no game 2 Eu perdi Eu fui atropelado Ele começou muito forte Eu botei ele pra começar E ele começou tipo Boom Tipo scout Bicho Não sei o que Um monte de troço Aí no game 3 Aconteceu uma jogada bizarra Nesse jogo Ele Eu não entendi nada Porque ele fez isso Ele Eu peguei E fiz um Eu tinha uma matemática no campo Eu baixei o tour guide Aí ele fez o efeito Ele fez o tour guide Aí ele deu o VET VET Aí eu dei PENEM CHANGE De cartão no C Aí se essa pena resolvesse O que aconteceu? O VENET ia pro topo O tour guide ia resolver Ia trazer o graf Eu acho E o Ciri ia ativar Ia trazer um escargo Do grave Que ia morrer E aí eu tenho uma buscada De escargo na end E meu campo ia ficar Tour guide matemático E um graf Que veio pelo tour guide Beleza né? Ia acontecer isso Aí Ele In chain In chain ao VENET Deu DECRI Mas tipo Ele não se tocou Eu acho Que se ele desse DECRI Ele ia negar minha pena Mas ele ia negar o VENET Dele Tá ligado? Aí Ele deu DECRI Aí tá bom Falei Legal Show Showzinho Esse DECRI Aí ele negou o meu O meu Minha pena E aconteceu a mesma coisa Que aconteceu Tá ligado? Aí ele ficou Que merda Aí eu acabei ganhando Esse jogo Tipo Não entendi porra nenhuma Eu acho que A única justificativa Pra ele fazer isso É se ele não quisesse Que a VENET Fosse pro topo E aí ele ia comprar ela de novo E talvez fosse um win Isso Não sei Mas acabou que foi uma merda Porque ele se deu DECRI E eu acho que eu nem tinha Mais DECRI Então aquele DECRI Doeu mais nele Do que em mim E aí eu acabei ganhando o jogo E aí No top 8 Eu peguei o Andres Torres O Andres Torres É Eu esqueci de falar Mas nesse meio caminho aí Eu tomei 25 DEC CHEC Foram 5 DEC CHEC Foi na segunda rodada Esqueci de falar No top 64 E no top 16 Contra os dois clipboards Do top Eu tomei DEC CHEC Também Mas na condicionada Tudo tranquilo E aí chegou no top 8 DEC CHEC de novo Antes de começar o jogo Aí foi Fez o DEC CHEC E voltou o DEC Aí a gente jogou o game 1 E esse game 1 É Foi foda Ele Ele de VA Eu de VA também Só que existe uma coisa Na minha rua de VA Que desequilibra o Fend Griffin E ele abriu por 2 Fend Griffin E isso faz muita diferença Porque ele ganha um efeito E eu perco um efeito Se você der Fend Griffin Por exemplo Eu faço um DUT E aí Eu milo o Graf Como custo E também joga o 3 do top Como custo É tudo custo Tirar o Graf de material E milar 3 E aí Ele No custo do DUT Da Fend Griffin E move por exemplo Esse Graf Para o DEC Ele não ativa E ao mesmo tempo Ele vai e manda Um BA para o Grave E faz um efeito Isso faz muita diferença O Fend Griffin é muito forte Ele começou com 2 Ele me cortou 2 efeitos E ganhou 2 efeitos Isso é complicadíssimo E também Ele abriu o Maxi E eu não E também Nesse jogo Foi foda Aconteceram várias coisas tristes Ele fez efeitos extras Outra coisa que desequilibra Na Mirro São os efeitos extras De Dante Quando eu digo isso É por exemplo Você faz um Dante Que tem um Graf E aí você mila o Graf E 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 vai o Sky Ele milou os 2 efeitos extras Nesse jogo Eu não milaí nenhum Isso faz muita diferença também Então foram os 2 Fend Griffin O Maxi E os 2 efeitos extras E esse jogo Mesmo assim Eu quase estabilizei Por que? O jogo foi rendendo E chegou num ponto Que o fato dele usar cartas Anti-Necroias Começou a atrapalhar ele Por exemplo Ele comprou Dark Hole Ele comprou Valer Teve uma hora que eu dei um Mindcrush Eu vi um Dark Hole E um Valer na mão dele Eu pensei Eba, duas cartas lixo Nesse jogo É... E eu falei Ótimo, tá ligado? E as vantagens que ele fez Até então Começaram a ser perdidas Pelas Draw Phase dele Porque ele dava Draw Phase Morte E eu dava Draw Phase Viva Entendeu? É... Então, com o mais longo Esse jogo fosse Quanto mais exigência Maior seria a probabilidade De ganhar O problema é que Pra chegar nesse ponto Eu tomei muito dano Ele... Ele deu muito farfa E bateu direto Ele... Ele jogava muito ofensivo Assim, eu não concordo Muito não Mas deu certo No fim das contas Porque... Acabou que Quando eu consegui estabilizar o jogo Eu acabei tomando Um Nightmare Shark Farfa Ele perdia o jogo Foi foda E aí acabei perdendo No Game 1 E aí... Quando acabou o Game 1 Eles fizeram outro Deck Check Isso é uma experiência nova pra mim Eu nunca tinha... Nunca tinha acontecido de Deck Check Duas vezes no mesmo game No mesmo match E aí fizeram o Deck Check de novo O Deck foi O Deck voltou E nada aconteceu Até o pessoal Achou que eu tinha tomado Alguma punição No Facebook Sei lá Nem entendeu errado Alguém falou Que eu tinha tido o Deck Check No meu jogo E que tava 1x0 Então as pessoas acharam Que eu tinha sofrido Alguma punição Tipo perdido Não, o jogo foi normal Eu não tomei nenhum Wardens Não tomei nada Meu Deck tava perfeito Inclusive eu uso Só carta comum no Deck Pra justamente não ter problema Eu só quero ter paz na minha vida Eu só quero jogar o jogo Ativar as cartas E fazer meus Dunks Só Eu quero ter paz E aí... E eu tive paz A única coisa chata É que quando eles fazem Esses Deck Check Eles nunca dão o mesmo tempo Que... De extensão Que eles deveriam Isso... Porque eu olhava Pra ver quanto tempo era E... Inclusive nesse jogo Eles deram alguns minutos a menos E aí eu e o Torres Falamos Pô... Por que vocês não dão o tempo certo? Sabe? Aí os caras Não, não, não Joga o jogo Sacoé É muito chato isso E aí... Porque não fazia sentido, né? Pra nós dois O jogo seria melhor Se a gente tivesse o tempo correto, né? A gente não queria tempo a mais A gente só queria o tempo correto De partida Nada mais que isso Eu não sei Até algumas coisas Que são meio... Chapas Aliás, o Andrés Torres É um cara muito gente fina Eu já conhecia ele De outros torneios De outros continentais Só que eu nunca tinha jogado com ele E foi... O nosso jogo foi muito tranquilo Assim, muito... Muito tranquilo Tipo... Eu sabia tudo o que tava fazendo Ele sabia tudo o que tava fazendo Nós sabíamos todos os efeitos Todas as chalinks Tipo... Às vezes tinha umas chalinks Tipo... Chalink 5 Chalink 4 E a gente fez tudo certinho Tudo bonitinho E tipo... Rápido Ele sabia Ninguém precisava explicar nada pra ninguém Tipo... É muito bom quando você joga com um cara Que sabe o que tá jogando Ele joga muito bem Então... Eu provavelmente peguei um dos maiores jogadores Ali no top 8 Foi uma pena Eu ter caído contra ele Mas foi... É assim que a vida é E aí... O game 2... O game 2 eu fui... Atropelado É... Ele começou com dois Fiancis E foi quando... Ah é! Eu tomei Fiancis contra o Clipoff também No game 2... Eu esqueci de falar No game 2 Do top... Do top 16 Eu tomei o Fiancis do Clipoff E o Fiancis é um lixo no Clipoff Porque se tu tem um scout no campo Você não pode dar Fiancis A única hora que você pode dar Fiancis É quando você não tem ninguém na Pelo Zone Ou seja, o Fiancis é uma merda Não use Fiancis se você tá usando o Clipoff Mas ele usou E me ganhou por causa disso Fó... Cara... Que tristeza Enfim... Voltando pro top 8 Eu tinha esquecido disso Porque eu tomei Fiancis 3 match seguidas no top Que merda Aí contra o Andres Torres Eu tomei Logo no primeiro turno E doeu Doeu bastante E doeu mais ainda Porque... Olha o que aconteceu Eu fiz um... Ele começou Fez um Dante E setou uma Aí... Eu fiz... Foolish Joguei o Graf E trouxe o Seer Bastei o Scar E não me sumo Então me Fiancis Aí morreu o Seer E o Scar E eu não tinha nada pra fazer com o Seer Aí beleza Pelo menos o Scar Foi pro Grave Só que aí Eu botei de side contra B.A. O enemy controle Porque o enemy controle é muito bom contra B.A. E porque eu posso antecipar o Fiancis do oponente E tipo... Alinhou, né? Dele ter o Fiancis e o enemy Fiancis Falei... Perfeito Ótimo E aí eu ia dar enemy tributando o Fiancis Pegando o Dante dele Ia milar mais 3 Ia botar... Bater Ia botar down De cima do Dante dele no meio 2 E negar o Dante dele E eu ia ficar com a down Tipo... Ia ser ótimo, sabe? E aí quando eu dei enemy Tributei o Fiancis A acertada dele Que ele só tinha uma acertada Era um Book of Moon Puta que pariu, cara Que desgraça que aconteceu Deu tudo errado Aí... Foi uma pena Eu acho que era Provavelmente a única carta Que doía muito assim Eu tomar Foi o Book E aí... O sonho acabou Esse enemy que tomou o Book aí Desestabilizou o jogo totalmente O Fiancis já tinha sido Foda E o enemy O enemy Toma Book Foi triste E aí... A partir daí Uma sucessão de Eventos Ruins Começaram a acontecer E esse jogo foi muito Mais um on-sided Do que o primeiro O primeiro eu quase virei Eu acabei perdendo É meio de off-flakes Mas eu acabei perdendo Num ponto de vida Entre aspas, né? Mas o jogo tinha sido estabilizado Eu... Se eu tivesse, sei lá Mil e poucos pontos de vida a mais Eu acho que eu ganhava Aquela partida O game 1 O game 2 não O game 2 eu fui Tipo amassado Depois Um pouquinho depois Eu tomei outro Fiancis E aí... Aí foi foda Aí não tinha como Mas... E foi isso Aí eu acabei perdendo E perdi no top 8 Acabei terminando em 5º lugar Mas... Apesar dos pesares É... Gostei bastante do resultado Fiquei muito feliz É... Agradecer aí O pessoal O pessoal do meu time Que treinou muito comigo E... Discutiu muito comigo As estratégias do deck Eu acho que Esse deck não teria sido Feito, criado E... Etc Se eu não fosse também por eles É... Quero agradecer a todo mundo No Facebook Que eu... Sempre que dava Eu postava, né? Ah... É... Como que tava E tal Torneio E tipo... Eu nunca... Provavelmente foi o torneio Que mais teve Repercussão, assim No meu Facebook Sabe? Muita gente Mandando apoio Falando que tava torcendo por mim Fiquei muito feliz mesmo Queria agradecer a todo mundo Que torceu por mim Que me apoiou aí Que é muito importante Saber que o pessoal do Brasil Tá torcendo por você Quando você tá jogando torneio Lá fora Também quero agradecer O pessoal do... Pessoal que viajou Pra jogar o Continental Acho muito importante Os brasileiros irem pro Continental Esse ano Tentarem fazer uma força Por exemplo Se você aí que joga E pretende o Continental Comece a se programar A partir de agora Vai juntando dinheiro Tipo, junta 100 reais por mês Sei lá Junta um pouquinho Cada mês E aí daqui a um ano Você vai ter mil e poucos reais Que é praticamente o preço Que você vai pagar Pra fazer uma viagem dessa Então Às vezes você gasta um pouquinho mais Mas aí você já vai ter Sei lá 70% do dinheiro Então É muito maneiro a experiência De jogar o Continental Todo mundo que vai gosta E eu acho que é importante Ter mais brasileiros Porque o Brasil precisa marcar Presença no cenário Continental Eu tenho ido quase todos os anos Entendeu? Mas eu sou uma minoria Mas eu sou uma minoria Eu provavelmente sou o único Que faz isso Que vai quase todos os anos Nos últimos 5 anos Eu fui 4 Sabe? Então Só não fui em 2013 Que fui no Equador E me arrependo de não ter ido Deveria ter ido Enfim Eu acho que os brasileiros Têm que tentar ir sim Entendeu? Então Tem que ter uma mobilização Só foram 8 brasileiros Eu acho que é muito pouco Por exemplo Foram 44 chilenos Sabe? 24 argentinos Não é aceitável Cara E só 8 brasileiros É muito pouco mesmo E eu acho que Se o pessoal se organizasse mais Não em grupo Mas assim Individualmente Tipo Se organizasse Tipo Ah não Ano que vem Em junho Julho Eu vou jogar o Continental Porque pegar a vaga Não é a coisa mais Complicada do universo Tipo Se você joga competitivamente Normalmente você vai acabar Eventualmente pegando uma vaga Ou no regional Ou no nacional Ou algum ponto da história Então Até jogar aquele last chance lá É uma possibilidade Então Eu acho que o pessoal Tinha que mais se Se organizar Para poder Individualmente Se organizar Para poder ir para o Continental Porque eu acho que é muito importante Não só individualmente Tipo É uma experiência muito maneira De você ir Viajar para outro país Jogar com outras pessoas É muito Eu acho muito maneiro E E também é muito bom Para o jogo do Brasil Eu acho que O Brasil foi o terceiro pior país Cara Em Não em colocação Mas em Quantidade de jogadores Só teve mais jogador Que Venezuela E Uruguai Cara É muito pouco Eu acho Tinha mais gente do Equador Mais gente do Argentina Mais gente do Chile Eu acho que Tem que ter mais gente Sabe Colômbia teve mais gente Sabe O Brasil tem muito mais jogador Que a Colômbia E Tudo bem que é mais perto Mas Mesmo assim Enfim Eu acho que Eu Saí um pouco do assunto Mas eu queria agradecer Os brasileiros que foram Fomos poucos Mas fomos Presentes O pessoal Foi muito gente fina Foi muito engraçado Foi muito engraçado A viagem Foi legal Quero agradecer também Que vocês foram muito gente fina Foi uma companhia Legal nessa viagem E aí é isso É assim que eu termino O report Eu ganhei Ah é minha premiação Eu ganhei A coleção completa Dos últimos dois boosters Que é Cross E Sassy Que é Secrets of Eternity E Cross Cross Crossover Sei lá É uma das duas últimas coleções Eu ganhei todas as cartas É irado Tipo Você ganhou um Você ganhou num fichário E vem uma de cada carta Em todas as raridades Então é carta pra cacete Eu ganhei O play match Do xadol O play match Do satela O Aquele bicho Dragão Qual o nome dele? Deixa eu ver aqui O ascensor Não sei o que Esse aqui Deixa eu ver aqui Esse dragão aqui A carta promo Olha só Quanto que ele vale Vocês estão vendo aqui? É Ganhei esse amigo aqui Tá bom né Ganhei esse dragão aí 400 doleta Ganhei ele E Ganhei o troféu Ganhei o troféu também E eu acho que foi isso E fiquei muito feliz Pelo resultado Espero que vocês tenham gostado Do report Primeiro eu tô fazendo esse report Depois eu tô fazendo o deck profile E espero que vocês acompanhem os dois E até a próxima E valeu Abraço a todos Tchau 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 Tchau